Imperativo. Será que você percebe no momento da leitura a correlação entre verbos, pronomes, quando se trata do imperativo? Vamos testar numa frase de humor. Se um dia sentir um enorme vazio dentro de você, vai comer, porque é fome. E aí vem uma proposta gramatical. De acordo com a norma curta escrita, a frase é acima. Letra A não contém erro. Letra B contém somente um erro. Letra C contém dois erros. Quais são os detalhes que você tem de aprender a olhar para verificar se a frase contém ou não contém erro gramatical? Bem, é muito importante olhar verbos e pronomes. Por exemplo, se um dia sentir um enorme vazio, corresponde a você. Se um dia você sentir um enorme vazio. Esse sentir está em sintonia com o resto da frase. Vazio dentro de você. Mas a pergunta é, será que está em sintonia com o vai comer? Primeiro perceba que é imperativo. O famoso imperativo afirmativo. Estamos mandando, ordenando que alguém vá comer. E esse vai, como é que ele surgiu na frase? Ele é o presente do indicativo, menos a letra S, segunda pessoa do singular. Conjure comigo. Eu vou, tu vais. Menos o S, vai, tu. Pronto, descobrimos que esse vai não está em sintonia com o sentir e não está em sintonia com você. Conclusão, a frase contém um erro gramatical. Por isso, a resposta é a letra B de bola. Quer um reforço? Quer olhar isso com mais detalhes? Então, acompanhe comigo. Se um dia sentir um enorme vazio dentro de você, vai comer que é fome. Você já descobriu a falta de sintonia entre o sentir, o você e o vai. Por isso, o vai está em vermelho para marcar essa incorreção. Perfeito, não é? Agora, olha. Se um dia você sentir um enorme vazio dentro de você, vai comer que é fome. Agora está perfeito. Como é que obtivemos o vá? Conjugado o verbo, no presente do subjuntivo, que é como manda a norma culta da língua. Que eu vá, que tu vás, que você vá. Numa terceira versão, você tem agora a frase sob a lógica do pronome tu da segunda pessoa do singular. Acompanhe. Se um dia tu sentires um enorme vazio dentro de ti, vai comer que é fome. Agora, acertamos a correlação entre os verbos e os pronomes. É esse cuidado que parece que nós não temos no momento da fala. Vamos olhar os detalhes deste período. Você tem sujeito de sentir e vá, oculto você. O sujeito de sentires e vai é oculto, mas é o pronome tu. Você tem o vá no imperativo afirmativo, corresponde ao pronome você. Lembre, quando se trata do pronome você, conjuga-se o verbo no presente do subjuntivo. Que eu vá, que tu vás, que você vá. E temos um quarto detalhe, é o vai. O vai é também imperativo afirmativo, mas é a segunda pessoa do singular. Aí, conjuga-se o verbo no presente do indicativo e retira-se a letra S. Eu vou, tu vais. Tira-se o S, vai tu. E o quinto e último detalhe do período. Você já tem intimidade com o quê? Olha, é muito importante que você tenha intimidade com duas partículas muito presentes em qualquer prova de língua portuguesa. O quê e o si. Na frase em questão, como se trata de uma ordem, vá ou vai comer, que é fome, naturalmente o quê tem valor depois. Portanto, ele é uma conjunção coordenativa explicativa. Tranquilo? Valeu, então, a dica de hoje. Olha, eu só tenho um pedido a fazer a você. Pedido de amigo, de professor, inscreva-se no meu canal no YouTube e tenha duas características das nossas videoaulas. A simplicidade e, naturalmente, a eficiência, porque trabalhamos em cima daquilo que aparece em provas de concursos e vestibulares. E olha, você tem duas opções de acesso ao conteúdo das minhas aulas. O conteúdo gratuito e o conteúdo pago. O conteúdo pago é para você que quer um trabalho mais sério, um trabalho mais demorado, em cima de questões de banca. Pode ser FGV, FCC, pode ser CESP, CESGran Rio. Portanto, espero por você na nossa próxima aula. Até!